Esse vídeo é uma continuação da série Hackeando o Cérebro que você pode conferir aqui no canto direito. Nele vou explicar como os conflitos emocionais podem engatilhar processos de ausência de saúde ou então das doenças. A psicosomática é uma ciência que procura estudar os efeitos que fatores sociais ou psicológicos têm em nossa saúde. A proposta desse aspecto da ciência é entender o ser humano como um ser integral, mantendo uma unidade nas relações entre mente e corpo, sem a separação destes para fins de estudo. A psicosomática começou a ser estudada de forma mais organizada em 1942 com a formação da American Psychosomatic Society com a missão de avançar e integrar o estudo científico dos fatores biológicos, psicológicos, comportamentais e sociais na saúde e na doença. Embora fortemente instituída em diversas vertentes de pesquisa e aplicação, a psicosomática ainda é vista com muito ceticismo já que outros estudos apontam doenças com causas genéticas, acidentais e ambientais. Outros ainda vão mais além e classificam a psicosomática como uma pseudociência, por se tratar de algo ainda não instituído e provado de acordo com o paradigma metodológico científico atual, que exige observar evidências empíricas verificáveis, baseadas na observação sistemática e controlada, geralmente resultantes de experiências ou pesquisa de campo, e analisá-las com o uso da lógica. Entretanto, o estudo sistemático de algo tão subjetivo como a nossa mente ou ainda nossas emoções sempre foi um enorme desafio para a ciência. Em vista dessa subjetividade, três fatores precisam ser analisados na busca de uma visão integral dos processos psicossomáticos. A qualidade e estilo de vida, incluindo hábitos alimentares, atividades físicas, sedentarismo, entre alguns outros. A herança genética, que pode deixar os indivíduos mais predispostos para desenvolverem alguns tipos de doenças. E os fatores psicoafetivos, de acordo com o manejo das emoções, os traumas, dos sentimentos de abandono, rejeição, inclusão, culpa, entre vários outros. Interessante o fato de que esse impeditivo para um estudo mais elaborado tem uma premissa que acaba sendo um tanto filosófica, ou até mesmo cultural. A visão dualista entre corpo e mente pode ser atribuída à forma em que a nossa sociedade ocidental evoluiu em termos de linguística, nas origens etimológicas e influências de diversas outras culturas. Veja como exemplo a filosofia oriental, que possui uma estrutura diferente na utilização de línguas em relação às ocidentais, e que por conseguinte acaba gerando uma visão de mundo muito distinta entre uma e outra. Na filosofia oriental, termos como humano e divino, mente e corpo, espírito e matéria, não possuem uma separação definida, e possuem um significado completamente diferente, muitas vezes até incompreensível para nós ocidentais. E a filosofia oriental já abordava os estados de ausência de saúde com uma premissa unificada, como por exemplo o conceito de yin-yang, em que há um princípio dualista em tudo, no qual forças fundamentais opostas são complementares e sempre estão unificadas. E integrada à filosofia e teologia, a medicina tradicional oriental, mais recentemente sistematizada pela medicina chinesa, tem como base o reconhecimento de leis fundamentais que governam o funcionamento do organismo humano, e procura aplicar essa compreensão tanto ao tratamento das doenças quanto à manutenção de saúde. Tome como exemplo a acupuntura, que consiste em um diagnóstico por anamnese e aplicação de agulhas em pontos definidos do corpo, nos chamados meridianos ou canais de energia, para fins específicos e terapêuticos. Essa prática é baseada no conceito dos cinco elementos do Tao e do Xi. Mesmo com suas origens em uma cultura muito diferente da nossa, a acupuntura possui resultados já bem comprovados em estudos específicos e se prova eficaz em diversos tratamentos. O importante é que, como um exemplo apenas, se mostra extremamente correlata com o estudo da psicosomática, no que se refere a uma visão holística do ser humano, inserido e afetado pelo ambiente, e, sobretudo, pelas emoções e processos mentais que desencadeiam outros processos sintomáticos para diversas doenças. Mas e qual é o significado disso? A questão principal é o impacto que os conflitos mentais e emocionais têm em nosso organismo, e que é prevista tanto na medicina oriental quanto no estudo da psicosomática. As respostas emocionais podem causar diversas reações químicas no corpo, estimulando alguns sistemas de órgãos e inibindo outros. É algo completamente normal e saudável ter respostas emocionais. Entretanto, quando essas reações são graves ou prolongadas, podem danificar órgãos e torná-los mais vulneráveis a certas doenças. Por exemplo, a tristeza prolongada afeta os pulmões. O oposto também é verdadeiro. Se tivermos um problema nos pulmões por um longo período de tempo, nossas emoções são afetadas e podemos experimentar um sentimento de tristeza. Em outro caso, como exemplo, se tivermos sentimentos de raiva prolongada, certamente teremos problemas em nosso fígado. Da mesma forma que se desenvolvermos uma doença crônica no fígado, nosso temperamento se torna mais irritável, teremos maior dificuldade de tolerar frustrações e, em alguns casos, ficamos até deprimidos. Tudo isso através do controle e manutenção da produção ou não de neurotransmissores. Tudo isso através das nossas emoções. Tudo isso através de nossos pensamentos e posturas mentais. No final das contas, será realmente que as doenças acontecem em nossa vida, como um padrão caótico e desgovernado? Ou será que há um princípio governador nisso tudo? Nossas escolhas conscientes e inconscientes definem o que acontece com o nosso corpo e saúde? E nossas emoções? Nossos pensamentos que programam o nosso subconsciente? Cada vez mais, o estudo da psicossomática revela que tudo afeta tudo. Nossos pensamentos geram resultados físicos em nosso corpo. Nosso corpo gera resultados físicos em nossa mente. Cada vez mais, a psicossomática percebe através dos estudos que tudo está relacionado, exatamente como o princípio do tal da filosofia oriental. Nessa linha científica e filosófica de enxergar as doenças como decorrência de vários desequilíbrios mentais e emocionais, recomendo o acervo de livros escritos pelo médico e psicoterapeuta alemão Rudiger Dahlke. Com uma abordagem profunda, ele traz para o nosso dia a dia o significado de determinadas experiências, rituais, crises, comportamentos, entre outros, na associação direta com as doenças. Ideal para quem tem interesse em adquirir uma nova percepção das doenças e o significado delas em nossa vida. E então, como contornar as doenças e ter de fato algum controle sobre o nosso estado de saúde? Tudo começa com uma pequena atitude. Bom humor. Sim, isso mesmo. Assim como o pensamento positivo. Parece um jargão esotérico, mas é verdade. Esse tipo de postura em nossa vida não garante apenas algumas risadas. Realmente faz bem para a saúde. O bom humor é de fato uma característica cultural, social e muito pessoal de cada um. Mas pode ser adquirida com uma percepção mais otimista do mundo. Com uma escolha. De acordo com o doutor Antônio Carlos Lopes da Universidade Federal de São Paulo, o bom humor produz um feedback positivo. Quando escolhemos ter um humor melhor, automaticamente disparamos um gatilho para a produção de endorfina, um dos neurotransmissores do bem-estar e que ajuda a regular o funcionamento de vários órgãos. Controla a pressão sanguínea, melhora o sono e ainda o desempenho sexual. Da mesma forma que a filosofia oriental propõe que forças fundamentais opostas são complementares e sempre estão unificadas, o mau humor ou uma visão de mundo mais negativista acelera a produção de adrenalina e cortisol, neurotransmissores conhecidos por causar angústia, ansiedade e vários outros transtornos. Agora, multiplique essas atitudes por vários anos. Bom humor ou mau humor? Que resultado isso tem em nosso corpo físico? É um assunto que realmente merece uma reflexão. Que tal escolher o bom humor por um dia inteiro e observar o resultado? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e clique no sininho para não perder os vídeos novos. Muito obrigado e até a próxima!